Em seu entender, como é que se justifica todo este alarido à volta de todas as personalidades que aparentemente tratariam do seu caso? Repare, nós já falámos hoje, Presidente da República, Primeiro Ministro, não falámos da Ministra da Saúde, mas do Estado, Estado da Saúde, Presidentes de Hospitais, isto é, mais do que aquela teoria da conspiração que lhe falava no princípio, é quase que uma revolução em todo o sistema político português.